Oração na Escola do Amor Senhor Jesus, nós te agradecemos todas as bênçãos com que nos clareias a estrada e nos reconfortas a vida. Mas em particular, nós te agradecemos os obstáculos que permites encontrar no relacionamento uns com os outros, através dos quais exercitamos a prática do amor que nos legaste. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que nos buscam desesperados pelo sofrimento a ponto de agredir-nos às portas. Muito obrigada pelos companheiros que tentam desacreditar as nossas palavras através de experimentos desconcertantes e descaridosos com os médiums que nos servem de instrumentos e que são criaturas humanas tão falíveis quanto nós, os espíritos humanos desencarnados de nossa condição. Muito obrigada pelos amigos que nos esmiuçam os erros involuntariamente cometidos no intercâmbio espiritual, exigindo que a gramática do mundo funcione acima dos nossos corações, com os quais te registramos a sabedoria e a misericórdia. Muito obrigada pelos estudiosos que nos criticam negativamente os comunicados, a fim de solaparem a fé e a esperança dos cooperadores simples e dedicados ao caminho do bem que nos aceitam. Muito obrigada pelos irmãos que experimentam extremas dificuldades para cultivarem a tolerância recíproca. Muito obrigada pelos companheiros que cruzam os braços diante dos problemas de nossos núcleos de serviço e deixam-nos ficar como estão para verem, afinal, como ficam. Muito obrigada pelas almas sensíveis e queridas que se entregam a melindres e queixas, ofertando-nos mais trabalho, embora adiando realizações importantes que nos cabem fazer. E muito obrigada por todas as criaturas que chegam até nós, tangidas por amargas provações e que nos atiram reclamações injustas e referências infelizes. Porque por todos esses irmãos é que aprendemos o amor que nos ensinaste, o amor pelo qual reconhecemos quanto nos ama, apesar das imperfeições que trazemos e que nos compete podar, com o teu auxílio, a fim de nos ajustarmos com mais segurança no caminho para Deus. Meimei.